Bem, neste bloco do programa, a nossa equipe aterrizou lá em Garapé para conferir o quê? A Igará Plantas, residencial Vista da Serra. Temos como anfitriões lá o Paulo Roberto e o Miguel Ângelo Amorim. Forte abraço, obrigado aí pela parceria. Fica localizado lá em Garapé, com uma área de mais de 90 mil metros quadrados e atua principalmente na produção de plantas ornamentais, oferecendo diversas espécies para floriculturas, graças a Deus, para um belo horizonte. Melhor do que eu falar, vamos lá, Roda VT, na produção da Marcela e do Felipe. O viveiro Igará Plantas, fundado em 2014 em Garapé, começou com uma grande carga de sica, o que resultou em um sentimento de unidade entre os proprietários e a natureza. A partir daí, a Igará Plantas começou a comprar mudas em viveiros do Pará, Goiás e Minas Gerais. Conhecida pela produção de mudas com alta qualidade e comercialização de diversas espécies de plantas ornamentais e palmeiras, a Igará Plantas busca sempre incorporar tecnologias, técnicas e experiências dos nossos profissionais na execução e manutenção de jardins, mantendo-os sempre saudáveis e bonitos. Cuidando de todas as etapas, desde a adubação ao replantio de mudas. O viveiro Igará Plantas está localizado em uma região que é referência em produção de plantas ornamentais. Localizado em Garapé, com uma área de mais de 90 mil metros quadrados, atua principalmente na produção de plantas ornamentais, oferecendo, com preços bastante competitivos, diversas espécies como cicas, puxinhos, azaleia, caizuca, cipreste italiano, liriópolis, pata de elefante, fênix, exória, palmeira azul, rosa do deserto, carpentária, murta, rabo de raposa, jabuticaba e lírio. e aí Legenda Adriana Zanotto